Vim e não acreditei Soube, mas nem liguei Por aí, o mais novo comentário É que o diabo está apaixonado E logo quem se dizia tão malvado Agora suspira de amor e vive desligado E quem um dia teria imaginado Que isso pudesse acontecer Com o diabo Sim, é tudo o que ele quer Não, é tudo o que ele tem Eu sabia que só mesmo uma mulher Poderia fazer mal a qualquer homem E por acaso você acha que o diabo Estado imune é um feitiço Por ele inventado Ninguém consegue conviver Com amor não correspondido O que é isso? 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 O que é isso?